Paz, Senhor amado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo, você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos agora a mais um vídeo e eu quero mostrar pra você e eu quero pedir, gente, presta atenção, é muito sério, você precisa ver esse vídeo e assistir até o final. E para analisar se o que está sendo dito é verdade. Olha, eu vou deixar com vocês, como eu sempre digo, eu estou aqui pra apresentar pra você tanto as profecias como que eu vou mostrar também junto com essa profecia e você vai analisar aí, ok? Você vai dar o seu parecer, vai deixar seu comentário, seu like e compartilhar. Compartilha no mínimo com 100 pessoas porque é muito importante esse vídeo, tá bom? No final do vídeo, então, você deixa o comentário. Eu quero chamar a tua atenção agora pra este vídeo aqui, ó. Fala, amigos, tudo bem? Passando aqui pra fazer uma atualização rápida com vocês aqui. Esse, pra quem não conhece, é o Daniel Lopes. O pessoal até fala, pergunta se a gente é irmão. Não, não somos irmãos, tá bom? Nem eu conheço pessoalmente. Mas eu quero chamar a tua atenção pra o que ele vai falar agora. Preste atenção no que ele vai falar porque é de suma importância, é muito importante. Depois deste vídeo dele falando, você vai com uma profecia. Eu tenho certeza que você vai entender o que está acontecendo e o que aconteceu no Sul e o que está acontecendo no Brasil. Você vai entender tudo o que está acontecendo. Preste atenção nesse vídeo. Preste atenção. Estou na correria. Você já percebeu a estranheza da coincidência da vinda dessas celebridades, celebridades entre aspas aqui pro Brasil? Você já percebeu que quando a Taylor Swift veio ao Brasil, a gente teve ali um calor como nunca houve. E a gente teve também uma pessoa que acabou até perdendo a sua vida por causa do calor intenso. Agora, na chegada da outra celebridade, né? Essa celebridade que já tem um nome meio estranho, né? Porque é um nome que em italiano eles se referem à mãe de Jesus. Só que é ela usando o nome que eles entregam à mãe de Jesus, usando pra fazer coisas bem avessas, né? Ao que se esperaria, né? De uma família abençoada. E se da outra vez houve muito calor e houve pessoas que perderam a vida, agora a gente tem também, não calor, mas muita água, né? Muita precipitação e aquela situação que você está vendo lá no sul do Brasil. É que agora parece que pode chegar até o estado de Santa Catarina também. Amados, o que aconteceu no sul do Brasil? O apóstolo Reginaldo Rolim, o pastor Washington Almeida, teve também o apóstolo Edilson Pomini, teve a Cristina Maranhão, o evangelista Rubens Gabriel, lá no começo do ano. Então, várias pessoas falaram a respeito disso. E também, se você for pesquisar, além da chuva, as barragens foram abertas de propósito para que o estrago não fosse pior. Foi grande. Imagina se as barragens... Segundo notícias, ok? Tem a filmagem da barragem sendo aberta. Segundo o que falaram. Primeiro falaram que ela havia se rompido, mas ela não se rompeu. Foi aberta, porque se ela se rompesse, seria muito pior. E ela não estava suportando. Parece que surgiu uma rachadura, uma trinca, alguma coisa assim. Não entendi direito, porque a matéria não dá... Ela mostra, mas ela não dá muito bem a entender. Mas isso, o apóstolo Reginaldo Rolim havia falado, que uma barragem seria aberta para que não fosse pior, por causa de um problema, um trinco. Isso ia causar algo muito ruim para uma, duas ou três cidades. Quem lembra disso, comenta aí. Ele falou a respeito disso. E agora apareceu o vídeo, a barragem foi aberta. E o que ele está falando aí... Gente, dá uma estudada nos projetos que o pessoal tem, por Ibin, Harp. Dá uma estudada. Eu não vou falar muito, porque eu não posso. Mas dá uma estudada nesses projetos. Você vai ver e vai entender o que ele está falando. E vai entender o próximo vídeo que eu vou passar. E o porquê. E o porquê que a Madonna está na capa também. Você vai entender. Preste atenção. Então, há algo muito preocupante que está acontecendo. E muitas pessoas, quando olham essa situação, me perguntam, Daniel, você acha que isso aí foi provocado? Você acha que isso aí é... Eles usaram algum tipo de máquina e tal? Mas eu acho que a grande questão não é nem a gente pensar nesse aspecto. É a gente pensar na movimentação do mundo espiritual com relação a isso. porque eu imagino que não seja uma coincidência a gente ter tido a vinda de uma celebridade e ter tido aquele calorão e agora a vinda de outra celebridade ter tido essa situação lá no Sul. Inclusive, parece que esse evento que eles fizeram no Rio de Janeiro foi o encerramento dessa turnê e foi, dentro de alguns critérios, talvez o maior evento da história. Um milhão e seiscentas mil pessoas ali na praia de Copacabana. Então, não é qualquer evento, não é qualquer situação. Foi feito simplesmente um dos maiores shows da história registrada aí de público. Então, algo muito marcante, algo muito importante e algo que talvez tenha esse seu desdobramento espiritual aí. Você pode não acreditar nisso, mas tenha certeza que essas celebridades acreditam piamente nisso. Basta você observar as fitinhas vermelhas que ela usa no pulso. Basta você observar as roupas, as simbologias. E isso não é por acaso. Isso é tudo feito propositalmente. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e eles levam muito a sério isso. Porque eles estão servindo a um propósito. De quem que ele está falando aí? Senhores do mundo. Pesquisa sobre isso. O que ele está falando é das roupas que a Madonna usa dos rituais que ela faz em seus shows. Um propósito de divulgar uma visão de mundo que é uma visão de mundo ali contrada à visão de mundo judaico-cristã, né? Para trazer à tona um outro modelo, uma outra referência, uma outra maneira de entender e visualizar o mundo espiritual. Ok? Então, queridos, a gente precisa ter esse tipo de discernimento de perceber que, para além das máquinas, né? Aquela harpa que os anjos não tocam, que a gente sempre fala, e as outras máquinas que foram usadas no projeto Storm Fury, no projeto Popeye, que eu já falei extensivamente aqui para vocês, aqueles projetos em que os norte-americanos, por exemplo, na época do conflito do Vietnã, eles usaram equipamentos para aumentar a quantidade de precipitação das monções, fazendo com que ficasse tudo um lamaçal e os oponentes não conseguiam transitar ali naquele meio, tá? Se eles tinham capacidade de fazer isso nos anos 60, imagine a capacidade que eles têm hoje. Amado, para você que fica aí disperso do mundo, a tecnologia está além do que a gente conhece. Eles conseguem fazer muito mais coisas do que a gente conhece, do que a gente sabe, ok? Só que, no caso do que está acontecendo lá no Sul, a gente precisa lembrar que em 1941 aconteceu algo muito semelhante, apesar de que agora a gente já tem mais de 100 pessoas que simplesmente desapareceram, o que é algo realmente muito triste, a gente ora por essas famílias aí. Eu tenho muitos, muitos amigos lá naquela região, então é realmente algo assim que impacta todos nós. Mas é importante a gente lembrar, isso já aconteceu em 1941, isso tem... não é normal, mas já aconteceu, não aconteceu igual, mas foi parecido. E eu acho que a maior lição que a gente precisa tirar nesse momento é entender o aspecto espiritual disso, não o aspecto tecnológico, né? ou o aspecto da... da infraestrutura, né? Pra conseguir lidar com esse tipo de quantidade de água. Eu acho que o aspecto espiritual aí é o mais importante, porque vejo nessa coincidência da vinda da Taylor Swift depois a vinda agora dessa outra celebridade aí, que eu não vou... não gosto nem de falar o nome pra não ficar dando moral, mas... essa coincidência eu achei estranha. E eu achei que algo muito forte no mundo espiritual foi liberado ali, tá? Pra quem não tem esse... essa ideia de que realmente existe uma conexão entre o mundo espiritual e o clima, a gente já falou aqui muito sobre uma fundação e é uma fundação que ela tem... ela tem ali um trabalho e eles prestam trabalho não só para governos... prefeituras e governos municipais e governos estaduais, mas para grandes eventos no mundo inteiro. você sabe o nome dessa fundação? Coloca aí pra mim no comentário se você sabe. Essa fundação ela é contratada para fazer com que nos eventos grandes não chova, ok? Então, esse assunto... Amado, presta atenção no que eu vou falar pra você. Eu tenho trabalhado com libertação, nós estamos recentemente libertando um ex-satanista, de várias... Eu não posso nem falar porque agora não pode, você não pode falar a verdade sobre determinadas seitas, religiões, mas ele recebia espíritos, enfim, ele quis sair disso e nós estamos libertando, então é um processo e toda vez manifestava, manifestava, a gente ia libertando, Deus ia mostrando o que precisava fazer. Existe o mundo espiritual, o mundo espiritual existe, então tudo isso que ele está falando é uma realidade, uma verdade, essa fundação existe, ok? Eles trabalham de uma outra forma, não posso falar aqui, mas deixa eu falar algo pra você, eu já vi várias vezes a gente orar na igreja por determinadas tempestades que vinham pro bairro, a gente orar e repreender e a tempestade parar, começou a chover forte, a gente repreendia, era uma questão de segundos, parava, o que a Bíblia nos ensina é isso, Jesus ensinou isso pros discípulos, tanto parar quanto orar pra chover, Jesus ensinou isso, ok? A gente já abordou brevemente lá na Arca e lá na Arca obviamente a gente consegue mergulhar mais profundo nisso, mas ali na Arca você vai perceber que existe um componente espiritual relacionado ao clima muito poderoso, eu vejo muitos canais no YouTube, muitos produtores de conteúdo falando sobre as máquinas e os projetos, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre a dimensão espiritual disso, Amado, não vou deixar o link dele aqui embaixo, mas dá uma ida no canal dele, olha os conteúdos do Daniel Lopes, eu tenho certeza, uma boa parte que tá no meu canal conhece o canal dele, mas uma boa parte também não, então você que tá assistindo esse vídeo não conhece, olha os conteúdos do Daniel Lopes, coloca aí Daniel Lopes, procura, você vai ver que são muito, muito profundos, muito inteligente ele estudado nessa área e informa muita coisa. Agora eu quero falar com você, eu quero mostrar pra você algo que o apóstolo Edilson Pomini falou a respeito da questão desse show, dessa celebridade que veio aqui pro Brasil. Amados, primeiro, esse show, isso não tá na profecia que ele vai falar, mas eu quero complementar aqui, ele foi satânico, foi algo que foi praticamente uma oferenda, foi algo que foi ali, foi feito ritual ali em cima, foi feito várias coisas ali em cima, absurda, lógico que só poderia ter sido patrocinado por esse governo absurdo e usurpador que nós vivemos, que nós temos no Brasil hoje, mas é absurdo o que aconteceu em cima daquele pau. Então preste atenção e você vai entender a respeito de tudo que aconteceu lá com o que o Edilson, o apóstolo Edilson Pomini vai falar agora pra você, presta atenção nisso. O que o senhor tinha mostrado, eu até coloquei pra vocês em um dos vídeos há alguns dias atrás, acho que no penúltimo vídeo, sobre o portal que iria se abrir a partir da vinda da Madonna aqui pro Brasil. Não é desconhecido de ninguém, né? Todo mundo sabe quem essa mulher representa, quem ela é e quem ela representa. Basta você observar o show dela, que na verdade não é um show, é um ritual, um ritual satânico, a céu aberto. Infelizmente, as pessoas não estão antenadas, não estão preocupadas com as coisas espirituais, lamentavelmente. e o Espírito Santo foi me mostrando tudo isso, né? As pessoas estão cegas. Se você acompanhar alguns vídeos do passado meu, passado que eu digo recente, né? Quando o Senhor me mostrou a cegueira espiritual que, assim, o inimigo tem disseminado e as pessoas não conseguem entender, elas acham que nós estamos errados, que nós estamos falando besteira, bobagem, que tudo é fake news, que tudo é teoria da conspiração. E enquanto as pessoas continuam debaixo dessa nuvem de engano, Satanás tem avançado com o cumprimento dos seus projetos, da sua agenda. E Deus me mostrou, amados, que naquela noite, naquela noite, o que a mídia não mostrou, mas o Espírito Santo me mostrou de forma muito clara, muita coisa aconteceu, muito sacrifício, amado, tem coisas que eu não posso nem falar aqui por conta da plataforma que não aceita determinados vocabulários, palavras, mas muitos rituais, muitas situações que culminaram em sacrifícios, essa é a grande verdade. Para quem entende um pouquinho da espiritualidade sabe do que eu estou falando. de maneira que um grande portal espiritual está hoje aberto sobre a nação brasileira e o Senhor me levou, amados, a um momento assim de clamor, de oração e eu estou aqui também pedindo a você, amado, que não pare de orar. Infelizmente, em situações como essas, os bons acabam pagando também, como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, muita gente inocente, muita gente que não merecia passar por aquilo que estão passando e lamentavelmente, amados, isso faz parte de toda uma agenda maligna e lamentavelmente também, como diz a palavra em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Infelizmente, o povo brasileiro que tanto se diz cristão e conhecedor da palavra de Deus não tem conhecido de fato e de verdade as consequências de se afastar de Deus. O Senhor me mostrou, amado, uma onda de muita violência que, infelizmente, toda a nação brasileira ainda vai enfrentar. Eu vi muita batalha, vi muitas brigas, muitas brigas com tendas em lugares públicos, em lugares de aglomeração. O Senhor me mostrou pessoas agitadas, correndo, situações acontecendo em eventos. E isso não é para longe, não. Está muito perto, amado. Infelizmente, nós ainda vamos ter situações de mais calamidade, a natureza não vai dar trégua, nós vamos ainda ter muitas situações onde muita gente ainda vai chorar, vamos ter perdas, vamos ter perdas, vamos ter sofrimento, vamos ter choro. Infelizmente, amados, também no meio da política, o Senhor me mostra, amados, uma crise como nunca antes esse país passou. O Senhor me mostra uma quebradeira, infelizmente, grandes empresas as quais nós não imaginamos num passado que elas chegariam ao seu limite, o Senhor me mostrou, amados. Empresas quebrando, empresas pedindo, pedindo falência, e empresas desaparecendo do mercado. o Senhor me mostrou também muitos hospitais, muita gente, hospitais abarrotados, os jornais vão mostrar, que eles serão obrigados a mostrar, uma crise sem precedente no sistema de saúde, um sistema de saúde que vai colapsar, que vai colapsar nas grandes capitais, nas grandes capitais, não vão conseguir atender toda a demanda. o Senhor me mostra isso já no início de junho e daí pra diante, muito, muito rebuliço, muito conflito, muita confusão, muito sofrimento, amados. Mas, depois de todo esse rebuliço, o Senhor me mostrou, amados, uma, uma nuvem, uma nuvem muito branca e essa nuvem revestindo toda a nação brasileira e nela escrito paz. Nós teremos, amado, muito em breve, depois de todo esse rebuliço, nós teremos um grande mover que vai estabelecer paz. Mas, antes, nós vamos ter que experimentar algum tempo difícil. Eu vejo, também, um acordo sendo assinado. O Senhor me mostra documentos sendo assinados e que mudarão, mudarão drasticamente, drasticamente, nos rumos da história da nação brasileira. Eu vejo, assim, um acordo não apenas interno, na verdade, um acordo sendo selado com a participação de várias nações, com a anuidade de várias nações e o Brasil vai passar por um um grande, uma grande transformação. Essa é a grande verdade. Deus não está com os seus olhos tapados, nem com os seus ouvidos agravados, nem as suas mãos encolhidas. O Senhor tem contemplado a injustiça, Ele tem contemplado o engano, a mentira, Ele tem contemplado a hipocrisia. Eu vejo a mão do Senhor, amado, julgando aqueles que foram cúmplices de toda esta situação que tem abalado a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. O Senhor vai ser implacável com os acusadores. O Senhor me mostra, amados, muitas pessoas que hoje estão se achando acima do bem e do mal. Acham que mandam, que desmandam, que falam e que os demais têm que abaixar a cabeça e obedecer. O Senhor há de passar a espada e essa espada não vai ser com um fio cego. Não. O Senhor me mostra, amado, uma espada cortando e cortando com muita força. Lamentavelmente, amados, a gente precisa orar mais, como eu disse no início do vídeo, o portal que foi aberto com a presença dessa mulher chamada Madonna no Brasil, deu a Satanás legalidade. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que há milhares de homens e mulheres que não se curvaram a Baal e que conhecem a palavra de Deus e que fazem parte da verdadeira igreja do Senhor. Não uma denominação, mas uma igreja formada de homens e mulheres que renunciaram a si mesmos para viver Cristo em Cristo e por Cristo. Então, eu tenho certeza que a unidade desse povo vai fechar esse portal e ao mesmo tempo vai abrir as janelas dos céus para derramar sobre nós a misericórdia e nós ainda cantaremos muito em breve o hino da vitória. Amém? E aí, amado, o que você achou de tudo isso? Você crê que realmente isso, Anderson, está certo? Tudo que você falou, tudo que o Daniel Lopes, que o apóstolo falou, é realmente isso. Realmente é isso aí. Eu creio, acredito dessa forma, eu entendi dessa forma. Não, Anderson, não acredito. Coloca aí no comentário, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Não se esquece, xícara ou caneca, gratidão, está aí na descrição do vídeo, abaixo aí na nossa loja, tá bom? Não se esquece da nossa loja, dá aquela força para a gente, compra seu presente lá e você ajuda a gente a reformar o estúdio aqui. Forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.